...para assistirem ao espetáculo. Quer brincar comigo? Que será apresentado às 15 horas e 20 minutos... Não, obrigado. ...de sonhos. Atração inclusa no seu ingresso. Venham se divertir. A câmera tá louca? Tá louca. Olha aí, ui, caramba. Aqui tem um bagulho louco, aqui, ó. Olha, o alho. Cadê o predador? Vai te pegar, ó, louca? O predador vai te pegar. Quer ver se ela se mexe? Pega o velho. Pega o velho, ela só tá mais velhando aqui, ó. Ai, velho nosso. Rapaz. Esses caras aí já estão com a cabeça vermelha. De tanto ficar de cabeça pra baixo. Isso aí, tudo na cabeça deles. E aí, meu cabelo, como é que tá a vida aí? Boa noite, noite, noite. Boa noite, dia, pra eu ver lá, hein? Aí, meu brother. Tá, cadê o negócio que assustava a gente? Cadê? E aí, meu chapa? Como é que tá, meu brother? Quanto tempo, um milênio já. Toca aí, meu camarada. Tira aqui, tira aqui, Pedro. Quero ver e pego essa porta contigo, hein? Nossa. Vamos lá. Vamos lá que vai começar o teatro. Olha aí o mamute aí da Era do Gelo, né? Vamos, Antônia. Vamos ver o tudo no saldo. Vamos lá, pai, o teatro. Agora vai começar os dinossauros, vem. Vamos, filho. Olha os primatas aí, ó. Dos parentes da antiguidade, ó. Aí eu presto a barba lá, Gustavo. Eu pego o carrinho aqui, amor. Zabote. Não tem nem vergonha de peito pra fora, né? Obrigado. Ah, pose pra foto. É vídeo, ó. É vídeo. Aqui começou os dinossauros, gente. Os dinossauros, gente. Aí eu tava levando uma carne na costa. Aqui tem um fóssil. É de um tiranossauro rex. Esse aí pode tocar, que isso aí é herbívoro. Esse aí é herbívoro. Ah, é aqui, ó. Esse aí é mangolói. É, tem mangolói, que eu tenho que ser mais que nem nós. Lufengossauro. Pronto. Tá gravado. Aqui o bagulho ficou louco. Aqui é briga. Olha ali, ó. O pterodáptico ficou aquele ali, quando sei o nome. Olha aqui o outro aqui, ó. Nas pretas aqui, ó. Ó, não fica de costa pra esse aqui, ó. E ataca. Cadê o cara saber o nome deles pra ver? Pra mandar o que tá. Não tem? Aí não me ajuda. Tem feitiços do lado. Ui! É, tem que meter a mão aí. Aí que tu vai e realiza o teu desejo. Aí tem uma sereia pelada, hein. Nossa! Show de bola! Ah, legal! Vamos lá.